Bom pessoal, vamos ver então como adicionar um quiz ao seu curso. Nós vamos aqui em lições, tá? All lições, ou todas as lições. Vou adicionar aqui então um novo. Vou colocar aqui aula 3, quiz, tá? Para a opção de quiz aparecer, você tem que fazer o seguinte primeiro, você tem que salvar a lição primeiro, tá? Vou colocar aqui então médio, vou colocar um tempo aqui de 25 minutos, lição do curso de educação financeira e pré-requisito aula 2, tá? Ele tem que ter passado pela aula 2 para vir para a aula 3, para completar a aula 3. Vou então publicar, que é o mesmo que salvar. Muito bem gente, agora que nós salvamos, apareceu aqui já as opções para criar um quiz. E olha só, configurações do quiz, a gente pode colocar aqui, a opção da nota deve ser atingida antes de completar a lição. Você pode configurar então uma nota específica para que ele consiga passar por aquela lição. Então eu posso colocar aqui pelo menos 20, para que ele consiga a aprovação nessa lição. Número de questões mostradas. Vou colocar então 3, tá? Randomizar a ordem das questões e dar nota do quiz automaticamente. Beleza? E aqui então em questões existentes, tá? Você pode clicar aqui em questions, adicionar nova questão, criar várias questões. E então ir em questões existentes. Aí então você pode escolher as questões que você quer colocar. Vou colocar aqui, é... Essas 3 questões, tá? Adicionar questões selecionadas. Então tá as 3 aqui. Estão as 3. Vou atualizar então. E tá aí a aula 3 criada com quiz. Vamos ver então como ficou a seleção. Vou clicar aqui em View, lição. E vou abrir em uma nova guia, tá? Cliquei com o botão direito do mouse para poder abrir uma nova guia. Então, eu vou ver o quiz da lição agora. Aí aparece as 3 questões. Apareceu aqui em inglês, tá? Mas eu vou traduzir isso para vocês. Quando vocês instalarem vai estar diferente. Só um instantinho então que eu vou traduzir isso aqui para ficar de uma forma mais tranquila. Pronto gente. A traduzir lá, tá? Eu vou mostrar para vocês depois como traduzir qualquer coisa aqui da sua loja. Quer dizer, do seu EAD. Para que fique mais fácil para os alunos, tá? Vou mostrar isso para vocês também. Mas eu poderia ter usado um sistema em português. Poderia. Mas esse é muito completo. Tá? Muito completo mesmo. Então, é por isso que mesmo sendo em inglês eu uso. E vou traduzindo aquelas coisas que eu quero. Que estão faltando. E eu prometo para vocês que quando vocês baixarem. Vocês vão estar com a versão muito mais traduzida do que essa daqui. Tá? Garanto. Então, olha só. Ele colocou os 20% que a gente configurou lá. Nós configuramos aqui. Ó, está aqui o 20%. Foi colocado lá então. Como exigência para ser aprovado neste quiz. Tá? Qual o mínimo que se deve poupar para o mês? O máximo possível? Quarenta, dez por cento? O máximo possível. Qual o método mais de 20% de despesas? Fazendo apontamentos. Então, eu vou completar a quiz. Incorreta. Isso aqui eu errei. A resposta correta era acho que era 10%. Aqui era fazendo apontamentos. Beleza. Então, grade. Grade quer dizer o quê? Nota. Né? Beleza. Então, tá certo. Vou aqui para voltar para a aula três. Quiz. Viro o quiz da lição. Então, completamos, né? Conseguimos então 95%. Você passou dessa lição com 95% no quiz. Beleza. Então, é isso gente. É dessa maneira que você cria um quiz. Então, é muito simples. E é muito legal também. Porque você pode fazer múltiplas perguntas. Com perguntas diferentes. Como verdadeiro ou falso. Com perguntas que ele tem que preencher lacunas. Ou pedir uma resposta mais ampla. E avaliar a resposta depois. Tá ok? Neste caso aqui. Por que ele deu a nota automaticamente? Porque nós configuramos isso aqui. Dar nota do quiz automaticamente. Mas se você não desse. Teria que fazer aquele sistema que nós fizemos. De ir na lição. Vai aparecer lá. Grading. Quer dizer o quê? Dar nota para alguém. Você vai avaliar se está certo ou errado. Tudo isso. Está ok? Então, é isso gente. Até a próxima.